Antes de começar o vídeo, a gente quer mandar beijo pra uma pessoa muito especial Que é a Julia Lima Um beijo pra você, Julia, e muito obrigada pelo carinho Agora fiquem com o vídeo Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Luana E a minha Carol Se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreva E já deixa até o like Então, como vocês viram aqui no título, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente Mas é muito legal e desafiador, né? É Que é o desafio do Bird Box, tá todo mundo fazendo E é do filme que a gente não vai dar muito spoiler Do filme, mas é muito legal Ele passa na Netflix, é a caixa de pássaros É muito bom Isso, eles passam o filme inteiro vendados E eles tem que passar por um monte de desafios E é muito legal, então assistam, tá? A gente vai fazer o desafio Eu vou me vendar e a Carol vai dar desafios pra mim fazer Aqui na cozinha, por isso que nós estamos gravando aqui E aí depois vai ser a Carol Se o vídeo ficar muito longo, daí no próximo vídeo Aí vai ser a Carol, tá bom? Então vamos lá Eu vou botar a venda aqui em mim, ó É uma monta, na verdade, né? Mas tá bom, não tô vendo nada, ó Quantos deles eu tenho aqui? Três Acertou Se eu não me engano, não é tipo Tá, então assim, ó Eu vou me dar uma volta assim E agora a Carol vai fazer... Vai, Pitty, pedir algumas coisas Fiquei tonta, fiquei tonta Pedi algumas coisas aleatórias Porque eu vou ter que fazer Vai, Carol Ó, Lu A Mitch tá muito triste Faz carinho nela Ela tá só pela me morder Não, Lu Ela... Vai... Vai... Vai dar uma... Vai matar a minha cadeira Ela tá de boi Ela tá de boi Ela puxou Ela puxou Ela puxou Vem, vem, volta aqui Vem cá, viu Vem, vem, cara Você tá triste, né, né É, menina Ela tá assustada Você tá triste Ela não gostou muito do carinho Pronto, missão cumprida Eu queria ligar a TV Ah, tá Tem que acertar o controle Não, não, não Foi muito pra cá Não Ai, que desprezado Que a minha coisa controlada não Toma aqui Toma É esse aqui Ligou? Sim Não Mas assim Tipo Tá fazendo muita coisa chata na TV Eu queria uma música no iPad Que dá pra ligar Já tá no YouTube Já tá no YouTube É, já tá Só falta pegar o iPad Pra... Ó Como eu vou botar assim? Tá ligado? Eu tava pelo menos assim Eu não sei Eu não sei, eu sei... Ah, eu sei o que eu tô dando o celular Acertei? Não Acertei? Foi bloco Acertei? Mentira Já tá no YouTube É verdade que eu acertei? Aham Já tá no YouTube Posso ver? Não Já tá no YouTube Agora põe a música Peraí então Peraí então Bom, aqui é a borda Então deve ter que ir pra procurar Não É que tá num vídeo Tu tem que tirar da play Não Eu quero uma música Eu não quero Faz música Não, não é Eu quero a música Eu não quero vinho Ah, tá Tá, vamos procurar na borda De procurar Não Aí, tá nos vídeos Ah, tá nos vídeos Já? Tá, tem que rar Tá Já foi pra baixo? Sim Tá, então vamos procurar Aqui Tá, tu colocou outra música Tá, dá pra ser qualquer música Tá, então liga agora Peraí então Deixa eu aumentar A tela tá pequena Deu Agora tá grande Tá grande? Uhum Cadê a TVzinha? Ai, tava no lado Não 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 O que que tu fez? Isso é difícil Meu 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 Deus do céu Tem que ter paciência, né? É, tô vendada Deixa eu tirar Tá, essa parte vocês fazem pra mim Senão eu não peguei até amanhã Tá, já deu a música Já deu a música Não, deixa a música Vai, dá direito atrás Ah, tá Tá Próximo desafio Ô, Lu Oi 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 Tô aqui embaixo Pode falar Então Eu queria um bombom Ah tá Cuida da mídia Cuida da mídia Eu queria um bombom Num potinho Azul, sabe? Eu tenho medo As coisas de vida É melhor eu ir assim Incrível Oi Oi, sério Foi Um potinho Só deu a caixa dos bombom Ué, não tava ali Só deu a caixa dos bombom Tá na mesa? Não, tá no mesmo lugar de sempre Sim Ah Potinho Agora um potinho Não é esse que eu quero Ah, tô brincando Aqui está Tô escutando uma narração com o zé Tá Obrigada Gente, vai ser meu último desafio Vai, Carol Agora capricha Hum Ô, Lu Oi Eu tô com sede Mas um refrio, cara Ah, tá Um copo Deixa eu escolher Você é refri? Não, hoje É refri? Mas não é refri Como não? Ah, ela ficou com gás Eu quero o suco Cadê o suco? Aqui Tá aí no copo Quem sabe tu leva o suco na pia É mais fácil pra colocar no copo Ó, tá aí no copo E aí no copo É mais fácil pra colocar no copo E aí no copo É mais fácil pra colocar no copo pouco? Não, tô brincando. Aqui está. Obrigada. Então, gente, esse foi o vídeo, né? Foi um pouquinho desafiador, mas eu consegui um. É, eu consegui, né? Fui bem, né? Fala sério, não quebrei nada. Quase quebrei as coisas lá, mas a mente, não, a mente tava aqui, assim, deu a sua olhão no fundo pro lado. Mas eu acho que eu fui ver, acho que eu fui bem. Vamos ver a parte 2, né? Se a Carol vai sair melhor do que eu, mas acho que não, porque eu sou ótima, né? Então, assistam o filme, porque daí vocês vão entender o que a gente tava fazendo, né? Então foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Isso, e se inscreva no canal, ativa o sininho pra ver a parte 2, que vai sair logo, logo, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!